E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, olha só galera, hoje viajando para a China, mano, sim, vou mostrar para vocês uma cidade simplesmente incrível, infelizmente não vai ter como mostrar com detalhes, tá linda, mano, vocês vão ver, fica até o final, incrível, já imagino um GTA na China, seria mais ou menos assim, ou não, mas o problema é que o mapa cracha muito, fecha demais, mano, fecha demais, é muito grande, velho, eu vou mostrar para vocês algumas partes com carro, outras partes com aquela câmera mais de longe, e vocês vão ver que realmente está sensacional, então deixa o seu like, é nóis, nossa, velho, olha ali, olha que top, mano, a cachoeira, caraca, velho, olha isso, lindo, mano, lindo, olha, tem até pedestre, e olha os pedestres, que show, velho, Bom, infelizmente o jogo fechou, dessa vez eu estou aqui, ó, numa espécie de shopping chinês, todo futurista, muito show, e essa cidade aqui galera, olha, abre mano, entrar, caramba, é aquela parte galera, que a gente passou com o carro, e estava do lado, eu acho que acende tudo também, mano, isso aqui é um shopping, que diabo é isso aqui, velho, me parece ser um shopping, é um ringue, ah, o que é aquilo, velho, não sei, se eu andar assim, acho que eu vou demorar demais, vou tentar andar assim, E isso aqui, velho, é um ringue, um dragão aqui, mano, ó, o shopping, é um shopping, me parece ser um shopping, muito louco, mas não tem loja, é um shopping, não sei o que é isso aqui, velho, sinceramente, não sei, está escrito, club, é um club, enfim galera, está crashando para cacete isso aqui, velho, está muito pesado, mano, Está muito pesado para o GTA, eu queria explorar mais esse lugar, olha que louco, caraca, mano, tem como, olha, tem como descer as escadas ali, ó, tem aqui, provavelmente vai fechar mais o jogo, lugar bonito, cara, ó, tem cidade, nossa, mano, vai ter que ver de cima assim, ó, ó, A ponte ali, a cidade aqui no meio, velho, olha lá a estátua que eu te falei para vocês, meu Deus, é muito da hora, velho, é muito da hora, por isso que está fechando, galera, porque é gigantesco, mano, Olha isso aqui, cara, mano, que louco, velho, que louco, deixa eu ver até onde eu consigo ir aqui, ó, tem uns prédios aqui, ó, o trânsito, tudo, casa ali, ó, está vendo, um prédio, Parece prédio, tipo, prefeitura, aqueles antigos, tá ligado, vou tirar esse bagulho aqui, ó, eu não sei se é uma estátua de um Buda, está ali, ó, não sei se, não sei se são japoneses, são chineses que lutam o Buda, sinceramente, eu não sei, eu acho que são japoneses, Não sei que estátua é aquela ali, deve ser algum maluco chinês ali, ó, olha esse local aqui, velho, olha esse local, mano, tá muito lindo isso aqui, velho, tá muito lindo, tem mais coisas para lá, eu vou tentar chegar ali perto, galera, vou tentar chegar aqui perto, ó, é uma casa, mano, é uma casa aqui, ó, Tem que falar com o lugar, ó, olha aí, muito show, ê, caramba, sai, bicho, muito show, velho, eu acho que assim dá para a gente ter uma noção, ó a casa, dá para entrar nessa casa aqui? Ih, caramba, vou entrar, comprei minha casa na China agora, Vê se abre, olha, cara, que louco, mano, é outro jogo olhando assim, velho, ó o tapete aí, ó, olha essa, caraca, olha essa visão, mano, Jesus, Tá bem que não está fechando, ó, a cozinha, Vamos tentar entrar tudo nessa casa aqui, vou tirar de primeira pessoa, Vamos lá, é muito grande, galera, já trouxe outros mapas aqui, é, com Mônaco, da França, uma parte lá da Rússia, tá ligado? Mas esse aqui, o cara precisa mexer, velho, precisa melhorar, ele precisa dar uma melhoradinha nele, por esse motivo aí, que fecha, velho, o negócio, o jogo não aguenta, tá ligado? GTA não aguenta rodar Levador na casa Casa da hora, né, casas chinesas são assim, de rico Ó, a cama aqui, ó O que é isso aqui? Bom, vamos sair, vamos continuar olhando daquele jeito, que acho que é assim, ó Ó, a casa de ricaço, ó, tem uma quadra de tênis L ponto aqui Tá andando aí na minha casa Lord City Ah, que lindo, velho, que lindo Deixa eu ver, deixa eu dar uma avançada aqui, pra ver onde a gente vai, pra onde a gente segue Prédios ali, vocês já viram Vamos ver se consegue Hum, vai fechar, vai fechar Ó, tem umas casinhas aqui, ó Mano, que louco Que Louco, velho Ó, eu tô conseguindo andar assim bem, ó Liberty State Delivery Vamos ver onde a gente chega Se eu não me... Aqui, ó, o aeroporto, ó Aqui o aeroporto O aeroporto zoado, hein Um aeroporto mesmo? E lá, que estranho Assim a gente tá conseguindo andar, galera Assim a gente tá conseguindo andar Fechou? Ó, dá um ligo à noite Crashou de novo, lógico, né Então Vamos voltar aqui Olha a noite, a ponte Caraca, que ponte linda, mano Olha isso Iluminação show Até, ó, do painel, cara Aquele painelzão, ó Ih, apareceu na minha cara aqui Mano, eu vou tentar ir Aonde eu tava querendo ir E fechou o jogo Parece que é um... Olha a noite, mano Tudo iluminado, velho Ali, ó Tava tentando ir lá, ó Ai, fechou o jogo Peraí, vamos ver se a gente consegue Na vana Devagarzinho, devagarzinho Devagarzinho Vai 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 Chegando Olha lá, é um shopping É a estátua lá, ó Tava tentando vir aqui Crashou Caraca, olha isso, velho Ih, tem o Optimus Prime ali, ó Pra que a gente consegue, galera Hum, olha o shopping, mano Tchau Que isso, cara Olha que top Agora eu vou todo acelerado Olha isso, mano A estátua do Optimus Prime, mano Que louca Eita Olha Mano É sensacional esse mapa Infelizmente Tá crashando demais Tá fechando muito Tem um helicóptero no meio da fonte Ó Acho que é o mapa mais legal Que já foi feito Olha a estátua do Optimus Prime, velho Mano Que louco, velho Ó Esse aqui é o shopping Bom Vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Se quer uma versão chinesa aí Do GTA V Não é em questão de falsificada É em questão de mapa mesmo Bom Se gostou Clica no gostei Vou tentar vir aqui Vai fechar, vai fechar Parece que é um tempo que resiste, ó Tem uns carros aqui no meio, ó Da cidadezinha aqui, ó Olha aquela ponte Ó Top, mano E aquela estátua, ó Pra gente finalizar Vou tentar ir naquela estátua lá em cima Gigantesca Tá ali, ó Não fecha, não fecha, não fecha Se fechar, é nóis Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Ou a cachoeira que a gente estava Mano, eu vou conseguir chegar, velho Caraca Quem é esse? Quem é esse, mano? Sinceramente, eu não sei, velho Olha só, cara Sinceramente, eu não sei Quem é esse Tô com o Trevor aqui, velho Fica pegar o Trevor Fui Tchau 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 Tchau